Eu quero orar junto com você agora. Aleluia! Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar pela essa palavra que o Senhor tocou muito forte no meu coração. Eu creio, meu Deus, que ela vai cair pro solo, feche. Eu creio que ela vai dar muitos frutos, Pai. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora, estão nessa situação de não saber o que fazer. Pai, elas estão confusas. Elas não sabem qual é a vontade do Senhor. Elas ficam confusas se estão fazendo a escolha certa ou não. Por isso que eu te peço, Pai, traga da sua paz, traga da sua direção, Senhor. Não deixe essa pessoa ficar nessa confusão, Pai. A sua palavra diz que você não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Oh, Pai, eu te peço, Pai, que tudo que essa pessoa tá passando caia por terra, em nome de Jesus. Eu peço pra proteger a família, os filhos, o lar, o trabalho, os amigos dele, Deus. Oh, meu Pai, confia no nosso coração, que o Senhor dá a ousadia, assim como o discípulo, que deixaram tudo para trás, para cumprir o Seu chamado. Pai, tira de nós o medo, a preocupação, que as pessoas vão pensar, que o Senhor dá a ousadia, que a Sua palavra diz. O Senhor não deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e força e gratidão. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli.